Primeiramente, você tem que ter o pensamento que não há nenhum tipo de impedimento de o dinheiro entrar na sua vida. O dinheiro pode acontecer e vir até você de forma esperada e inesperada. Tão inesperada que se você realmente confiar 100% no universo de não escassez, ainda que você esteja desempregado, do nada pode aparecer uma oportunidade para você e você ser selecionado. Do nada você pode encontrar um dinheiro na rua ou ganhar na loteria. Pessoal, não tem limite, são infinitas possibilidades para o poder da mente. Se você realmente entender o poder da sua mente, a capacidade que Deus te deu, essas coisas já estariam todas resolvidas. Aliás, para outros seres interdimensionais, é difícil compreender o nosso plano aqui, onde sempre tem que buscar para conseguir as coisas, onde sempre parece que tem alguma coisa faltando. Para esses seres de luz aí, não existe escassez, não existe algo a ser buscado. Tudo já está feito, tudo já está resolvido. Só que isso aí passa pela mudança de pensamentos, pela mudança dos seus sentimentos. Isso é o ponto mais importante. Então, você vai começar a criar potes, canais de entrada de dinheiro na sua vida. Você vai começar a produzir coisas que vão ser fontes de dinheiro na sua vida. Somente assim o dinheiro vai começar a entrar e entrar com força. Você vai parar, vai dedicar, e aí vem a técnica prática que eu estou ensinando. Pelo menos três minutos do seu dia, você vai separar a escola aí, três minutos do seu dia, e você vai colocar a sua mente para poder pensar, utilizar a sua criatividade, para poder pensar em uma estratégia de como eu vou criar um mecanismo de entrada de dinheiro na minha vida. Será que paralelamente ao emprego de carteira assinada que eu tenho, eu vou, de repente, vender alguma outra coisa? Ah, Tiago, mas eu não tenho tempo. Ah, você pode, de repente, chamar um sobrinho, um irmão, alguém que está desempregado, o que está todo dentro de casa, vai poder vender para você e você gerenciar, ou uma outra pessoa? São infinitas possibilidades. Não fique preso aos exemplos que eu estou dando aqui. Você vai colocar três minutos do seu dia para você pensar em como o dinheiro vai entrar mais na sua vida através de algo que você vai criar. E criar sempre tem que ser algo divino. A sua criação tem que ser divina. Tiago, como eu saber se é divino ou não? Se isso que você vai fazer vai trazer benefício para o próximo. O foco sempre tem que ser o amor e o próximo. Esse é o pré-requisito. Número um. E quando você parar para poder refletir e parar para pensar nesses três minutos, automaticamente você vai acessar o fluxo. Você pode até falar isso, né? Eu quero acessar o fluxo de energia do todo. Você vai entrar em sintonia. Quando você entrar em sintonia, você vai fazer o download das ideias que estão sendo passadas nesse oceano de energia de acordo com o seu talento. Não vai vir qualquer outra energia. Por exemplo, você é uma pessoa que é músico e vai vir uma ideia de montar algo na área de energia nuclear. Não. Nada disso. Quando você parar para poder pensar, automaticamente você vai acessar esse fluxo energético e a ideia vai vir de acordo com a sua frequência original do seu talento. Entendeu? Eu deixei um só. Então, se você for rumah minha computadora sim. Vou carregar o peso.